Eu estive prestigiando a Marina no dia 28 de novembro, aqui atrás, no ginásio de esportes, e a impressão foi muito boa, muito boa porque, vejam, foi feito um trabalho prévio de cadastramento das pessoas idosas, funcionou bem, e pegou cerca de 90 pessoas previamente cadastradas. No dia, apareceram algumas outras pessoas que perderam o período de cadastramento e veio pedir, mas já estou aqui, não posso fazer exame, mas alguns, tudo bem, então autorizamos de 90, foi para 99 ou 100 pessoas, foram atendidos, todos eles, com médicos formados, residentes e acadêmicos da área de medicina, no horário das nove até a doze horas, por aí, foram atendidos uma centena de pessoas, com exames de alta especialização. Então, eu fico imaginando, se cada uma daquelas pessoas, se enfrentasse fila de SUS do governo federal, e pedisse para marcar a consulta, tem nenhum que vai marcar para janeiro, fevereiro, março, lá no que vem, os primeiros. Então, para chegar no número 100, eu imagino que daqui a 10 anos, não estaria atendido. E aí, está cheio, eu estou cheio. Hã? Não, 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 não. Eu sou da Saúde. Não, eu sei, mas... Isto porque, ó, nós fizemos, no mês de novembro, aqui e no outro lugar também. No Guaira, fizemos no dia 1º, dia 8 e dia 22, 40 exames cada fim de semana, total de 120 exames, de fundo do olho, para ver se existia ou não a retinopatia diabética. A retinopatia diabética só pode ser constatado no exame, através de dilatação do olho do sujeito, para ver o fundo do olho, para ver se as veias não estão estourando. Se estiver estourando, daqui a pouco estoura tudo, vai ficar cega e fica irreversível. Então, esse tipo de exame, vai na fila da SUS para ver, para quando é que vai marcar. Ontem mesmo estava a ver na televisão, não no Paraná, viu? No outro estado da federação, marcaram para março da noite vem, primeiro exame. Então, lá em três sábados, só no período da manhã, fizeram 120 exames, exames altamente especializados que o purista comum não faz.